E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trarei a vocês destruição de Aliens dos Aliens Elétricos. Isso mesmo, um remakezão brabo ali das antigas. Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. E aí galera, gostaram da intro nova aí? Massa, né? Feita pelo Silver aí. O Silver, ele é um animador de Destiny Hero, então bora dar a moral aí pra ele, porque mano, na minha opinião ficou muito massa essa intro aí. Mas vamos lá, os participantes de hoje são o Chocante, o Frankenstrike, o Artrópode, o Amfibio, o Shock Squatch, Feedback e Shock Rock. No antigo eu não considerei o Shock Rock, por quê? Por causa que ele nem existia ainda, não tinha nem como eu considerar ele. Mas agora a gente considera assim, aí você fala, ah, mas ele é um alien do Reboot, não existe na quantidade Prime, mentira. O Duncan Roleal, co-criador da Mianfibio, ele confirmou pra gente que o Shock Rock também existe na quantidade original, tá lá no Nitrix do Ben. Então sim, a gente considera o Shock Rock aqui. O Artrópode é o polêmico, né? Porque o Derek fala que ele não é um alien elétrico, que ele é um alien cerebral com alguns poderes elétricos secundários. Cara, eu não concordo com isso, parece que ele fica dando a entender com isso aí, que o Artrópode, ele não tem poderes elétricos suficientes pra ser considerado um alien elétrico. Mas mano, olha os feitos da eletricidade do Artrópode. Ele já foi capaz de fazer ondas de campo elétrico, campos de força elétrica, ele também tem uma tecnocinese. Ele conseguiu usar a eletricidade dele pra levitar todo um trem, assim, mano, se isso aqui não for o suficiente pra considerar ele um alien elétrico, eu não sei nem o que é. É a mesma coisa de dizer que o Frankenstrike, ele não é um alien elétrico, por causa que o Ben falou que não, o Frankenstrike é pra bater. Então ele seria só um alien de força e ele teria poderes elétricos secundários? Não, cara, eu acho que tanto ele quanto o Artrópode tem os dois poderes como principais. Ele é forte e elétrico e o outro é inteligente e elétrico, entendeu? Então por causa disso, eu considero sim que o Artrópode, ele é um alien elétrico e não apenas cerebral. Lembrando aqui, galera, que no Destrução de Aliens, a gente considera o totalitário dos aliens, ou seja, não só o que o Ben mostrou usando os aliens, não, mas o potencial completo do que eles podem fazer. Como o Chocante, por exemplo, foi confirmado pelo Matthew Wayne, que se o Chocante treinasse, ele poderia fazer a mesma coisa que os Nozedenianos fizeram no episódio Pega Turística, é aquela multiplicação e os gritos sônicos. Então o Chocante é legal, né, que ele tem esse diferencial dele, que ele é o único alien elétrico que mostra essas habilidades, só que infelizmente isso não garantiria a ele a vitória, por causa que ele seria derrotado facilmente, ele não é um alien elétrico muito poderoso. Ele seria facilmente derrotado, como mostrado na própria série. No Chocante do passado, os Nozedenianos foram facilmente derrotados pelo feedback, ele só sugou a energia deles, ele nem plugou, ele só absorveu a distância mesmo ali e eles acabaram caindo no som. Então, infelizmente, aí não é o Chocante, ele seria o primeiro a ser derrotado facilmente, mesmo tendo esses poderes únicos que só ele tem como alien elétrico. O 4, ele é um alien que tem bastante poderes elétricos interessantes, né, ele tem uma telecinese elétrica, ele pode usar campos de força elétrica, que são até mais potentes do que o do Artrópode, ele pode até usar eles pra atacar. Ele também tem vários feitos de atributos físicos, velocidade, força, agilidade aprimorada. Ele também tem uma boa resistência, né, que ele temporariamente pode se proteger contra a radiação cósmica. Então, é bem interessante, né, os poderes dele. Só que ele também tem grandes fraquezas. Uma delas é que ele é vulnerável a ter sua eletricidade absorvida. E a outra, ironicamente, é que ele é fraco à própria eletricidade, sim. Pelo usar a eletricidade dele, que for disparada de volta pra ele, ele vai receber o dano, entendeu? É engraçado esse negócio, né, ele é fraco contra o próprio poder. É uma coisa que não é só ele, vários usagens em Band 10 tem isso. Então, levando em conta essas duas fraquezas, quem poderia derrotar o Shock Squatch? Bom, o Feedback é o que ninguém tem dúvida, né, porque o próprio conceito dele, o nome dele já faz sentido, né? Absorver e redirecionar a energia. Ele faria isso ali no Shock Squatch, ele levaria o dano. E também que ele poderia simplesmente plugar ali no Shock Squatch e absorver toda a sua energia. Além disso, também quem poderia fazer isso ser o Amfíbio e o Shock Rock. Mesmo que o Shock Squatch fosse lá e criaça um campo de força pra proteger, era só o Feedback ir lá e absorver o campo de força. Não tinha muito o que ele fazer. O Shock Squatch ia ser o segundo aí pra vala. Já o Frankenstrike, ele é um alien que confirmadamente não pode absorver energia diferente dos demais. Ele e o Artrópolis. Só que o Frankenstrike tem uma mentira envolvendo ele, que eu mesmo falei no meu canal aqui no passado, que eu disse que o Frankenstrike era lento. Só por causa que o Ben, ele falou assim, ah, o Frankenstrike ele não é pra correr, é pra bater. Só que o Ben não quis dizer que ele era lento, entendeu? Ele só disse que ele não era um alien próprio pra velocidade, ele não é um velocista. Mas isso não quer dizer que ele não tem uma velocidade. Porque isso foi mostrado em um universo, né? Pelos transilianos que eles estavam lá correndo atrás do Ben. Aí eles estavam acompanhando os outros habitantes de Anutrons. Eles não estavam ficando pra trás perdendo velocidade, entendeu? E também o Trovoada, né? Que é a versão do Frankenstrike do Ben 23. Que ele conseguiu acompanhar o Ratt, tá ligado? É a versão do Ratt, é um alien todo ágil, rapidão e tudo mais. Ele tava correndo quadrúpedes pra pegar mais velocidade e o Trovoada conseguiu acompanhar ele. Aí como a gente considera aí feitos, né? De aliens de outras dimensões pro Prime também. O que o Trovoada faz, o Frankenstrike também pode fazer. Então sim, o Frankenstrike ele tem uma velocidade considerável. Reflexos também, mostrados aí no episódio do Monstro do Max. Mas o feito de reflexo mais conhecido que a gente tem é o do Dr. Victor, né? Que ele conseguiu ali ter o reflexo contra o XLR8. E também por causa que ele é inteligente e tudo mais. Ficam uns reflexos assim mais cabulosos. E o Frankenstrike é meio injustiçado, cara. Parece que ele era pra ser os três. Era pra ser elétrico, forte e inteligente. Só que isso foi desconsiderado em Omniverse. Foi feito um reticom por causa que o Derek não achou o pop-up. Que dizia que um dos áreas que o Benesmi usou pra construir o Omnitrix do Ken foi o Frankenstrike. Por causa que os transilianos eram pra ser a segunda espécie mais inteligente. Depois dos galvanianos. Por isso que o Dr. Victor era inteligente e tudo mais. Porque era pra todos da espécie ser assim. Entendeu? Só que isso foi desconsiderado depois. Ia ser um diferencial enorme pra ele, né? Se ele fosse forte e inteligente. Porque tem tanto alien forte. Aí se tem um forte e inteligente, ia ser mó legal. Só que o que foi que eles fizeram? Ó, em força alienígena. O Arthrope, a gente dizia que ele era o quê? Que ele era uma mistura do massa cinzenta com o Frankenstrike. Não, ele é só o Frankenstrike. Por quê? Por causa que inteligente e elétrico. É a mesma coisa. O plot do Frankenstrike foi pro Arthrope. Entendeu? Então a gente não pode considerar, né? Efeito de inteligência pro Frankenstrike. Por causa que a partir do Omnitrix isso não é considerado. Os gringos lá consideram isso aí. Eles querem nem saber. Eles querem que os transilianos sejam mais inteligentes. Mas aqui no meu canal eu não considero não. Então, nessa luta aí. Tipo, mesmo o Frankenstrike que ele tem aí. Esses feitos que eu falei. Além de ter o eletromagnetismo, né? Que é um feito bem da hora dele. Interessante que o monstro lá não tenha medo do escuro. Mas mesmo assim, ele tem a fraqueza aí de ser vulnerável a ter sua energia absorvida. Mostrado aí pelo filme, o monstro do Max. O Feedback, o Amfibio e o Shockrock poderiam absorver a energia dele aí. E o Arthrope mesmo não podendo absorver a energia. Ele poderia usar a inteligência dele, né? Já que ele é uma versão aí do Frankenstrike. Só que mais boostada, né? Ele poderia usar a inteligência dele e tudo mais. Pra derrotar o Frankenstrike. Então, o Frankenstrike perdeu. Agora vamos falar do Amfibio, né? O nosso carinha elétrico aí de Andrômeda. Ele tem uns poderes bastante interessantes, né? Tipo, ele pode usar a eletricidade debaixo d'água. Confirmado pelo Dawen e também, mostrado na série. O qual ele desativa os sais minerais da água. Assim, fazendo com que ele não leve um curto. No caso, ele pode levar um curto se ele não tiver prestando atenção. Se ele for pego de surpresa usando a eletricidade. Aí caindo na água, assim. E não desativando os sais minerais. Assim, ele pode levar um curto, sim. Então, ele teria que tomar cuidado nessa situação. E o Artrópode, ele pode respirar embaixo d'água também. Ele não leva curto. Então, ia ser legal, né? Eles poderiam ser... Os dois poderiam ter uma batalha, assim, dentro da água e tudo mais. Mas, assim, no geral, ali, contra todos, né? O Amfibio, ele poderia usar a sua intangibilidade. Que daria, né? Pra não ser atingido por ninguém ali. Aí chegamos ao diferencial dele, né? Que é a leitura de mente. Como mostrado aí pelo Red. Ele sente os pulsos eletromagnéticos, assim, permitindo que ele leia a mente. Aí ele já leu a mente humana e osmosiana mostrado na série. Só que, cara, como são aliens elétricos, tu acha que na mente dele não teria pulsos eletromagnéticos também? Então, ele poderia, sim, ler a mente dele. Só que, no caso, assim, humanos, osmosianos, ele fala que são, ah, simples pulsos eletromagnéticos. Então, pra ele, ler a mente deles é bem fácil. Agora, tu ler a mente de um cérebro crustaciano, mano, como é que... Mano, não tem como, não, cara. O Artrop dele tem um nonilhão de QI. Ele pensa muito rápido. O Amfibio, pra ler a mente dele ali e continuar com sanidade, ele teria que ter sorte, entendeu? Eu acredito que ele já ia pra vala ali mesmo. Só muita informação ele tentando ler não daria certo, não. Com o feedback, ele até poderia sentir ali os pulsos eletromagnéticos dele. Só que, no caso do feedback, ele pode alterar isso. Por causa que ele pode sentir ondas de rádio. E o que são ondas de rádio? São um tipo de radiação eletromagnética com um comprimento de onda maior e frequência menor do que a radiação infravermelha. Como todas as outras ondas eletromagnéticas viajam a velocidade da luz no vácuo, elas são geradas naturalmente por meio ou por objetos astronômicos. Bom, basicamente, o feedback sendo rápido, o suficiente poderia usar isso pra calterar no Amfibio. E, cara, convenhamos, né? O Amfibio, ele não teria muito o que fazer contra eles, não. Tipo, tem aquele feito do Amfibio que ele pode chegar a velocidades relativísticas. Assim, eu nunca falei isso aqui no canal, mas confirmadamente aí pelo Azimuth, que o Agregor, ele usando os poderes do Red, que ele absorveu pra ir atrás da espécie do mapa do infinito, ele conseguiu viajar pelo espaço, mas ele tava usando os poderes do Red. Porque não faz sentido os outros ali, entendeu? Os outros ali de Andromeda não tinham poder pra isso. Então, tá assim, usando os poderes do Red. Assim, como eles estariam na Terra e não no espaço, ele não teria essa velocidade toda, entendeu? Então, não ia adiantar muito, não. Ou seja, véi, mesmo que ele usasse a intangibilidade, entrasse dentro do artrópode, aí fosse usar a eletricidade lá, cara, o artrópode, ele tem o cérebro elétrico, ali tem a biologia elétrica por dentro. Então, o que é que ia adiantar, entendeu? O feedback também, o shock rock, entendeu? Não tem muita utilidade pra fazer ali contra os outros usagens, entendeu? A não ser absorver, né? Porque o anfíbio, ele poderia absorver o shock rock. Porque o shock rock é literalmente feito de energia, mas o shock rock também poderia absorver o anfíbio, porque eles poderiam absorver de absorção, entendeu? Então, a eletricidade seria mais rápida. No caso, como o anfíbio pode ficar intangível, eu acho que teria vantagem pra ele nessa situação. Só que, vamos supor que ele lutasse ali com o feedback. O feedback poderia absorver a energia do anfíbio, mas o anfíbio não poderia absorver a energia do feedback, o que faz com o feedback, ele não é elétrico por dentro. Você vê que o fio, ele não absorve o feedback, ele só absorve todos os outros alinhos elétricos, menos o feedback. Por quê? Por causa que o feedback, primeiramente, que ele foi feito aí pra ser o melhor alinhão elétrico, entendeu? Então, ele não perderia pra isso, pra absorção de energia. E, segundamente, que por mais que ele seja, né? Ele é um alinhão elétrico, a biologia dele serve pra absorver, pra mexer com a eletricidade, mas internamente dele não tem eletricidade, entendeu? Então, não tem o que ele absorver ali dentro dele, entendeu? Ou seja, o anfíbio não ia absorver o feedback, mas o feedback poderia absorver ele. E, assim, o anfíbio seria derrotado. O shockrock, ele é um alinhão muito poderoso, muito poderoso mesmo. Não subestime ele só porque ele é do reboot, mas os fulminos demonstraram feitos muito poderosos, cara. O que fez que o Danka confirmou, né? Que, embora ele não tenha feito isso por conta própria, mas o shockrock pode manipular o clima a ponto de ser capaz de criar uma grande tempestade. E, também, o alta sobrecarga, né? Demonstrou isso na série, no reboot, né? Que ele pode fazer um buraco de minhoca. Então, cara, olha esses feitos, tá entendendo? Só que aí é que tá, por mais que ele tenha esses feitos aí, tudo que o shockrock faz é a base de energia e de eletricidade. E o feedback, cara, é um alinhão que pode absorver níveis multiversais de energia, portanto, que tenha o conjunto de leis físicas semelhantes e tudo mais. Então, cara, qualquer coisa que o shockrock fizesse ali, não tinha como. O feedback só ia lá, absorvia. Pronto, ainda mais pelo que eu falei. O shockrock, ele é literalmente feito de energia. O feedback facilmente plugava nela ali e pronto, derrotava. Não tinha muito o que o shockrock fazer. Agora, vamos para o confronto final. Artropod versus feedback. A inteligência superior versus a absorção superior. Então, vamos lá, cara. O artropod, ele é inteligentão. Ele já ia pensar ali em alguma coisa, né? Nos planos mirabolantes dele. O que é que ele ia fazer contra o feedback? Porque a eletricidade não ia adiantar, né? Só ia fortalecer o feedback. O artropodo, ele não pode absorver energia, mas ele poderia ter sua energia absorvida, né? Não foi mostrado na série, ninguém confirmou. Não, mas é que é pela lógica, né, galera? Eu acredito que se o artropodo tivesse aparecido no episódio do Monstro Max, ele também teria a sua eletricidade absorvida pelo fio. E também, cara, que se o feedback pode absorver a energia do universo, por que é que ele não poderia absorver a energia e a eletricidade do artropode, né? Que é um ser todo feito de eletricidade, né? O cérebro da eletricidade. Então, cara, o feedback era só plugar ali os tentáculos dele no cérebro do artropode. Ele tá no aberto ou não. Se ele tivesse aberto, ia ser mais fácil. Mas se ele tivesse fechado, cara, o feedback já foi capaz de atravessar, né? De plugar na pele de um vaxasauriano evoluído. Mano, o Enormonsauro Supremo passou por muita coisa pra evoluir. Cês tão ligado aí, né? Cês que vê minha série aí do pior cenário, por exemplo, cês tão ligado. Cara, mesmo o Enormonsauro Supremo que tem toda essa resistência que ele tem, todo esse poder, o feedback foi capaz de plugar na pele dele facilmente. Então, tu acha que ele não poderia fazer isso com o artropode também, né? Atravessar, plugar ali na cabeça do artropode, assim, chegando no cérebro e absorvendo ele? É porque o cérebro é o ponto fraco do artropode. Isso foi mostrado pelo Psicobus, né? Que o Hulk, ele caiu em cima, assim, né? Do cérebro do Psicobus. Ele sofreu grande dano. Ele meio que deu um curto, assim, no cérebro dele, entendeu? Mas se atingir ali no cérebro pra onde já era. O artropode poderia até voar, assim, pra desviar, né? Levitar. Só que o feedback também pode levitar. Ou também ele poderia pegar impulso ali com a eletricidade e voar. Aí ele usar aí os tentáculos da cabeça ou da cauda pra plugar ali no artropode, entendeu? Então, não tem o que ele fazer, não, tá ligado? Mesmo o artropo sendo inteligente, então, ele não é invencível. Você fala, ah, mas o feedback não ia ser prejudicado pela inteligência do artropo quando ele fosse absorver. Não, cara, ele não tá em elenamento do cara, né? Ele só tá absorvendo a energia. Ele ia absorver as sinapses do cérebro do artropo, ia ser tudo convertido em energia. Ele ia absorver ali e pronto, cara. Entenda, é o plot da série. O feedback foi feito pra ser o alien elétrico mais poderoso. Então, nenhum deles, além, conseguiria derrotar o feedback. Feedback é o vencedor aqui dessa luta. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do remakezão aí, né? Do destruição de aliens. Os aliens elétricos, dessa vez com o Shock Rock. Comenta aí a sua opinião. O que você acha aí. Os pontos que você concorda comigo. Os pontos que você discorda. Deixa aí o seu feedback positivo, né? Mas é isso, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau!